A seguir, Tecnicamente. Olá, meus amores! Preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente e treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente que começa a partir de agora. Bem-vindos! Cada número vai entrando num estado de mais profundo e mais tranquilidade. Desça o primeiro degrau, fecha o olho, abre e volta o olhar para o ponto. Cada degrau que você desce, você se sente mais calmo, mais relaxado. Isso! Mais calmo, mais relaxado. Desce mais um degrau, continua descendo os degraus. Continua descendo, descendo, inspirando e expirando. Inspira, segura e solta. A partir de agora, todos os sons, todos os ruídos, tudo o que está ao teu redor te ajuda a relaxar cada vez mais. Vá descendo os degraus. E cada degrau que você desce, você fecha os olhos e abre. E cada vez se sentindo mais relaxado. Cada vez vai soltando mais o corpo. Vai relaxando profundamente. Se sentindo calmo, se sentindo em paz. Perceba o relaxamento. Perceba nesse momento como se o teu corpo todo estivesse anestesiado. E você cansa para abrir e fechar os olhos. Vai subindo um relaxamento pelos teus pés. Subindo pelas tuas pernas. Uma energia violeta. Uma energia anestesiando e causando um relaxamento profundo. E tudo vai se sentindo mole. Tudo vai se sentindo relaxado. E o teu olho, o teu olho começa a relaxar. Começa a cansar. Começa a fechar. Começa a fechar cada vez mais. Você vai sentindo conforto, paz, relaxamento. E agora, os olhos estão colados. E você não consegue mais abrir. Porque você se sente muito relaxado. Você se sente muito relaxado. Em paz, em harmonia. E vai sentindo esse relaxamento das tuas mãos, dos teus dedos. Vai sentindo tudo isso relaxado. Muito pesado. Muito relaxado. Você sente a cabeça pesada. Você sente os músculos da face. Isso. Vai sentindo cada vez mais um relaxamento profundo. Muito profundo. E quanto mais você responda ao comando da minha voz, Mais em paz você fica. Mais eu não. Eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?